Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E meu, muita gente tá me pedindo a série do Saroto, eu vou fazer ela, vou fazer ela, podem ficar tranquilos Mas meu, eu tenho que saber se você realmente quer, eu sei que esse mundo a gente já pediu que realmente quer a série Mas eu quero saber através dos likes, galerinha, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu faço uma série do Saroto logo, em breve Porque tem que fazer mapa, fazer roteiro, fazer tudo que vai acontecer na série, tá ligado? Antes da série ser feita, tem tipo, tudo um roteiro, tá ligado, galera, pra ser feito Então se você quer, mano, deixa o like que eu vou começar a trabalhar nessa ideia, mano Mas tem que bater 15 mil likes nesse vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, manda pro seu amigo, pra sua amiga Se quer dar um, manda pra dois amigos, mano, a gente consegue bater essa meta muito rápido Então mandem eles se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, com o frito, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, acho que eu despistei o Gyuki já É, eu acho que ele não tá mais na minha cola Por que que ele tava querendo me impedir de fazer isso? Só porque eu quero falar com aquele Madra, ver se ele realmente é uma das reencarnações Que eu tenho quase certeza que ele é uma das reencarnações do meu pai Mas tá, por onde era mesmo que ele ficava? Ai, essa árvore, essa árvore eu coloquei fogo alguns dias atrás Eu lembro que ele falou que era daquele tal... Ai, como era o nome? Eu não lembro Mas ó, esse fogo é meu, eu tenho certeza Tenho certeza que esse fogo é meu e ele ainda tá pegando fogo Ai, ótimo, ótimo, então ele tá por aqui, em algum lugar Ai, tá, tá, mas deixa essa árvore de lado Ai, onde que ele pode... Tá, droga Calma, é ele ali, é ele ali É ele ali, ó lá Estou sentindo você Você não está sentindo nada não Eu estou sentindo você Está chegando perto de mim Você não está sentindo nada Saia daqui, saia de perto de mim Eu quero te fazer uma pergunta, Madra O quê? Quem é aquela pessoa que você quer tanto derrotar? Fala logo! O nome dele é Hashirama Hashirama... Ele... Qual as habilidades dele? Ele tem umas habilidades muito que se igualam a minha, entendeu? Fala dele, eu não quero saber da sua Você está muito irritado hoje Fala logo! Kurama, para de ser irritada Você sabe que Shuriken não faz efeito em mim, né? Que não pega em mim Mas é legal brincar com você Fala logo as habilidades desse tal de Hashirama Ele tem uma habilidade chamada... Ele consegue controlar a madeira Controlar a madeira... Ele é de que clã? Ele é do clã do Senju Ai, é verdade O que eu tinha em mente era verdade É verdade, é verdade Ai, Madra Infelizmente eu vou ter que te derrotar Para as coisas acontecerem como elas devem acontecer Só uma das reencarnações do filho do meu pai Tem que sobreviver Você vai me derrotar? Ai, que engraçado O que é tão engraçado? Oh, está bravinha? Vai destruir toda a floresta que nem você fez? O que é tão engraçado? O que é tão engraçado, Madra? Você sabe que ainda eu consigo te botar para controlar você, né? Você não vai me controlar nunca mais Eu já falei isso Você tem certeza? Você não consegue nem sair daí Venha Kurama Você me irrita Cadê você? Estou aqui, Kurama Cadê você? Kyuubi, vem aqui, Kyuubi, vem Para de me chamar assim Kyuubi, vem cá Vem, Kyuubi Para de me chamar assim Oh, você está destruindo todas as árvores Você vai querer isso mesmo? Para de me chamar assim De Kyuubi, você não é o meu pai Olhe para cá Kyuubi, olhe Não, 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 esses olhos Você não pode olhar, Kurama Não olhe para os olhos dele Lembro que seu pai falou Não olhe diretamente para os olhos dele Kurama Kurama Sai daqui Vem, Kurama Vem, Kurama Eu tenho que te derrotar Eu tenho que te derrotar Para as coisas saírem como meu pai planejou Kurama O que? Eu tenho que te derrotar Eu tenho que te derrotar O que é isso que você está fazendo? Tentando te derrotar Para as ordens do mundo Acorda como elas teriam acontecer Somos filhos Eu estou muito mais forte que antes Meu Deus, meu Deus Mas tá, pelo menos ele não me controlou ainda Você acha que eu não te controlei ainda? Eu acho que você não vai me controlar Bola de fogo Sai de perto de mim, Madra Eu preciso te derrotar Eu não te controlei ainda? Não, você não me controlou ainda Vem, Madra Madra, seu asqueroso Você não vai Eu tenho que te derrotar Fique dormindo, sua besta Eu não vou dormir Seu cachorrinho Eu não vou dormir Eu não vou dormir Me obedeça, sua besta Você faz ele tomeu Para o trabalho de ir atrás de você, entendeu? Como eu te odeio, Madra Como eu te odeio Você acha que pode me derrotar? Você é só mais um Você é só mais um ninja, Madra Você não é tão forte Ah, eu não sou tão forte, então Você acha que eu não sou tão forte? Olha só, eu pulo em cima da sua cabeça, Kurama Não, não, não Ah, eu não consigo Quantos humanos já tocaram em você, Kurama? Quantos? Poucos Eu ouvi história por aí Que você está perdendo a cabeça É verdade? Não, eu não estou perdendo a cabeça Estou com a cabeça muito no lugar Dizem que tem uma criatura de cauda As únicas duas que sobraram no mundo Para ser seladas E uma delas é uma raposa que está louca Quem está falando isso? Várias notícias correm por aí No último, onde que eu vi Está na aldeia da areia Madra, seu cretino Madra, eu odeio você Eu vou te derrotar! Kurama, lembra que eu falei? Você acha que está sob controle de si mesmo? Eu estou de controle de mim mesmo Kurama Kurama, dê um pulo Não Kurama? O que foi? Fique parada Madra Você? Você achava que estava me derrotando Enquanto eu estava soltando um genjutsu em você Deixa eu ver esses olhos, Madra Olhe Olhe Deixa eu ver na minha mão Então, isso mesmo Agora você vai ter esses olhos também Por causa de que você não vai conseguir mais sair dele Não, 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 não Agora você não consegue mais sair dele também Eu consigo sim, eu consigo sim Não Vai Kurama, se concentra pelo seu pai Pelo Gil Que por todo mundo Eu não posso ajudar ele a destruir Agora A pessoa que você disse que queria salvar Vai ser destruída E eu que você queria destruir Vai destruir ele Junto com você Não, Madra Eu não vou te ajudar nesse seu plano É ele que tem que ganhar Ele É um dos filhos do É uma reencarnação dos filhos do meu Do meu pai É ele que tem que ganhar Você é a parte má Quando você chega lá Você vai ficar louca Louca Vou deixar você louca Você vai ficar sem controle mais Entendeu, Kurama? Nossa Eu queria ser bonzinho com você no começo, Kurama Mas agora eu vou te deixar louca Você nunca vai sofrer tanto como você vai sofrer agora O que você vai fazer, Madra? Você vai ver Você vai ver seus amigos Seus parentes Que são as outras raposas Sofrerem também Outra raposa, não Outra Outras bestas, seus idiotas Outra besta As outras bestas vão sofrer Você não vai encostar a mão nos meus irmãos Como é que é o nome daquele lá? Gyuki, não é? Não falo o nome dele Eu vou destruir ele Só pra deixar você louca Pra conseguir meu objetivo com sucesso Eu tenho que sair desse Não adianta Agora Você vai ficar nele A não ser que eu seja derrotado Você vai ficar nele Agora você consegue me invocar, então? Consigo Praticamente você é Mais uma das minhas armas Só isso Madra, eu te odeio muito Jutsu De invocação Eu não vou fazer isso Kurama, besta de nove caudas Não Não, 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 não 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 Não